Seguimos com informações de utilidade pública sobre o plantão de farmácias que tem início hoje e segue até domingo em horário especial de atendimento. O plantão 24 horas até domingo, dia 30 de outubro, é da Drogaria Bom Pastor, que fica na Praça Prefeito José Braga Jordão 231, na Vila Barcelona. O telefone para contato é o 3221 1590 e funciona no domingo até às 10 da noite a Drogaria Americana, da Avenida Francisco Navarra, número 400, no centro, e a Drogaria Líder Saúde, da Avenida Rui Barbosa, 105, também no centro.